Fala aí galera, tá? Todos os... Voltando aqui com o gameplay de Hapstone Heroes of Warcraft E vamos continuar aqui fazendo o ranked e continuar aqui com o nosso Agro Shaman Tem que ver se a gente completa logo essas quests aí E vamos lá O primeiro vídeo foi legal Ele tá... Tá... 3-1 Eu tinha jogado, ó, né? Sem vídeo, duas, uma ganhou, outra perdeu Pra eu pegar o ritmo do deck É, se texagro você tem que pegar... Qualquer deck você tem que pegar ritmo, né? Ainda mais quando você tá acostumado, você tá jogando muito tempo com um, quando você vai pegar outro, aquela mudança drástica de... E coisa... Ok, vamos lembrar de novo, é, você tá de água Sargento abusivo, turno 1, ctrl... Ele vai começar, então não vale a pena Então eu não quero nada disso Só valeria a pena a nossa agenda se eu fosse começar... Geralmente... Se não... Ele já vai botar alguma coisa na mesa... Se for um zoo... Não é azul Não é azul Não é azul Tá... Provavelmente vou... Rolou Mortal Koro Tá... Então já sabemos que... Sabemos nada Bom, não vou comprar aqui, vou de novo, vou agressivar de novo, colocar algo na mesa Já deu um de dano ali... Tá... Sargento abusivo... Eu não vou... Nem pensar em matar isso... E eu não vou... Entrar em sobrecarga que eu vou querer vir com um martelo... Pra começar a bater com o nosso martelinho... Tá... Já sabemos que é um Reno... É um Reno... Elementos... Me guiem... Elementos... Me guiem... Sinta minha ira... Pra não ter como suicidar isso aqui e puxar algum mau ganho da vida... Eu vou de cura... Eu vou de cura... 10... Vamos lá... 10... Com mais... Não dá pra fazer tudo... Só tem 4 manas... Érico... E o Windows tá avisando que quer fazer atualização... E tem 15 de dano ali... Se tiver um Reno... Tô meio ferrado... Hmm... Elementos... Me guiem... Elementos... Me guiem... Elementos... Me guiem... O que você não pegou... Sei que... As outras opções não eram boas... Né... Dentre as opções que vieram... E... Eu já tenho compra de carta aqui... Pra garantir dano... Tô evitando de morrer de um... Um Leroy louco da vida... Ok... Tem que dar... Então vamos lá... 10... 15... 18... Ah... Falta... Um de dano... Filho do feral... Tá... Isso aqui pode matar ele... Se pegar... 6... Não... Não... Ainda não... Fica faltando mana... Pra fazer tudo... Tá... O que que a gente faz aqui então... Bota trinca-pedra? Acho que não... Trinca-pedra tem que ser... Quando que for ver o Reno da Vida... Espírito feral... Deve ter matado isso... Né... Tudo bem... Ao mesmo tempo não... Não sim... Deve ter matado isso de qualquer jeito... Que se tiver um... Ó... Ele vai dar 9 na minha cara... E o Leroy do Windows... Para de que... Não vai reiniciar não... De graça... Ok... Bom... Agora vamos matar ele né... Já brincamos... De adiar demais o negócio... E eu não fiz besteira né... O negócio do... Reiniciar aqui... Não... Falei... Tem que reduzir... Joguei com ele... Tem que reduzir o dano... Tem... Mas tinha um 3-2... Um 7-2... É... Qual que você mata? Ahn... Então vamos matar o 3-2... Porque né... Se não fosse o segundo né... Se já tivesse morrido... O amiguinho dele né... Pra ficar com medo de um... Do 11-11... Enfim... Beleza... Já botei aqui... Pra adiar por... 4 horas... Contra a mage... Vale a pena segurar essa aqui... Acho que não cara... Se eu começar a pensar defensivo logo de cara... Eu acho que não dá muito certo... Tá... A mão tá uma bosta... Contra a mage... Isso aqui ó... É muito ruim... Tipo... É uma mão meio... Posso me dar o luxo? Do YOLO? Ou troco direto? Não... Vou me dar o luxo do YOLO... E vejo o que acontece... Porque se não ficar quebrado isso aqui... 2-1... Tal... Resumo... Isso aqui foi melhor que um Diablo... Porque acertou claro... Tá... Aqui... Vamos comprar... Essa mão aqui não tá ajudando... Vou botar esse sargento aqui... É... Por que você vai poder pingar? Exatamente... Pra ele... Só ping... Que o turno dele seja esse... Um dia eu vou ser que nem você... Tá... Pode ser mísseis arcanos também... Não... Tá... Continua podendo fazer mísseis... Porque fica custo zero... Ok... Eu vou trocar esse 2-1 aqui de boa... Tinha opção também de fazer aqui... Pra fazer esse depois... Mas é como eu falei... Acho que o melhor proveito que eu podia... Tirar daqui 2-1... Era fazer esse... Sim... Senhor do fogo... Tá... Matou o nosso... Lovin... Temos que matar isso né... Infelizmente... Opções... Tentar um spell power aqui... Matar com Bolt... E ir direto por isso aqui... Tem um capeta... A gente nunca quer gastado com essa... Outra opção... Usar 2 remoções... Tentar o spell power cara... Obrigado... Deixa esse totem aí... Que a gente vai poder... Usar ele pra bater... Tipo... Novamente não valia botar o sargento aqui... Que agora ele tem 5 manos... Ele pode pingar e ainda fazer alguma coisa... É... Isso a gente não vai matar... Mesmo né... A gente vai ignorar... Sumariamente... Nossa... Se eu comprar... Um... Martelo da perdição... A gente tem muito dano... Vamos ver o que sai de totem... Ah... Tá... Por mais que eu tenha um spell... Damaged... Eu não tenho mana presa nenhum... Para o próximo turno... Porque a minha mão... Que maluco... Isso vai dar muito errado hein... Bom... Acho que eu não vou ter borde... Certa 2... Outro ele mata... Certa 1... Então eu vou ter o totem... Provavelmente... Tá... Instalar... Acho que eu tenho que matar isso... Matar com instalar... É garantido... Ah... Vou instalar aqui... Para vocês... Só porque... Estava garantido a morte... Aproveitar o spell power aqui... Já deu um dano ali... Só que como eu falei... Não dá para ficar gastando dano... Eu preciso comprar o... Martelo da perdição... Senão a gente não ganha esse jogo... Geralmente é isso né... O... Você compra o martelo... Ou não compra o martelo... E aí... Tirou o spell power... Tá... Espírito feral... Mato esse aqui... Acho que eu mato... Mato isso... Se eu gastar... Trincar pedra... Acho que a gente não vai ter chance... De ganhar essa partida... Então... Minha chance... É... Comprar o... Martelo da perdição... Já tem 16 de dano aqui... Fica faltando 4 de dano... O que que a Miranda aqui fez? Bola de fogo... Bola de fogo... Ah... Tá... Vai pingar e trocar um... Não... Tá... Vai pingar até um barra um... E vai face com dois... Tá... Eu... Estou... Pronto... Ok... Continuamos... Never... Dê 6 cartas... Never... Nunca... Martelo da perdição... Você vai 18... Eu tenho tudo... Hum... Agora ele pode pegar um... Esse bloco... Alguma coisa da... Chata da vida... Quer dizer... Tossei pra não ser... Pra não ser segredo... Honestamente... Tentou pegar um... Provocar... Provocar... Né... Bom... Ele já tá querendo acabar comigo... Algo me diz que ele quer acabar comigo... E vai conseguir... Se eu não comprar... Não comprei... Never luck... Baby Rage... Never luck... Baby Rage... Esse acontece quando... Com esse baralho... A pessoa até perguntou... Ah... Dá pra rodar esse baralho... Sem o martelo da perdição... Não... Não jogue... Ah... Mas eu jogo e consigo... Lá nos rankings infinitos... É... Mas a maioria das vezes... Ele é o core... Ele é o... O... É o que faz... O negócio acontecer... Então... Sem ele... Vocês viram... O que acabou de acontecer... Ah... É... Mas também teve a chance... De ter usado... Sei lá... Essa... A trinca-pé... Matada... Aquela moreia de mana ali... Não ia mudar muita coisa... E eu fiquei a qualquer momento... Se eu... Comprasse... Não ali... Que ainda faltava... Um martelo ali... Não mataria ainda... Que eu tinha 16 de dano... Mas... Comprando... Um turno antes... Pra ele bater 4... Depois no outro... Terminar... E matar com aquela... De trinca-pé... Tava tudo certo... Só que... Ele... Ficou... Ficou tímido... Ficaram tímidos os dois... Mesmo com as compras aqui... E tal... Não veio também... O fim... Pra ajudar... A tentar pegar alguma coisa... De dano... Ou... De compra de cartas... Alguma coisa assim... Enfim... Não deu... E é as vezes que não dá... Tem vezes que você passa o carro... Tem vezes que você fica... Que nem o pé da vida... Querendo o martelo e não vem... E tem vezes que... Que você ganha... Né... De boa... Tem vezes que você ganha... É... O cara te ganha de boa... É... O agro não tem muito... Pensar muito... Como eu vou dizer... Muito tempo... Né... Tipo ali... Foi pouco... A partir do momento que eu disse... Não... Minha opção de vitória... Era o martelo... Ele não veio... Acabou... Perdeu... Bom galera... Esse vídeo vai ficar por aqui... Se você gostou do vídeo... E ainda não inscrito aqui no canal... Clica aqui embaixo... Se inscreve no canal... Para acompanhar os próximos vídeos... De Hefstone... Heroes of Firecraft... E dos outros jogos do canal... Não se esqueça... Deixar seu gostinho no vídeo... Deixar seu comentário... Compartilhar esse vídeo... No seu Facebook... E dar o like... Na sua fanpage... O link está aqui embaixo... Na descrição... Você clica para as imagens... Vai ser todos os links... Nas redes sociais aqui do canal... Para você ficar por dentro de tudo... Coloca aqui... E também aqui embaixo... Na descrição... Tem várias playlists... Para você acompanhar o conteúdo... De Rapstone aqui do canal... Tem a playlist... Da série Rapstone Guia... Que é minha guia para iniciante... Que eu vou desde o tutorial... Explicando passo a passo... Como faz para jogar Rapstone... Tem a playlist... Da minha série... Intermediário... Do Europeu... Que é minha Smurf... Que é minha conta... Bem mais restrita... Que é minha conta principal... Tem a playlist... Das aventuras completas... Com a normal... Os afins de classe heroico... Tem a playlist... A abertura de pacotes... Centenas de pacotes... Sendo abertos... E tem também... Da Rumo a Lenda... E qualquer coisa... Dá uma entrada no canal... Para você ver todas as outras playlists... E você também pode fazer uma busca... Quer ver as outras vezes... Que eu fiz a Agro... Faz uma busca lá... Você vai encontrar... Tá ok galera? Então é isso galera... Falou... E até os próximos vídeos... Aqui no The All Games... E fui! Vamos ver como... Funciona aqui... Não sei até que ponto... Bom... Vamos ficar com ele né? Tá... Ok... Quebrar aqui o negócio... Dependendo do que a gente fizer... A gente já vai comprar carta... Quer dizer... Grande chance... De comprar carta... De qualquer jeito... Aqui hein... Ah não... Agora a gente faz isso aqui... Agora a gente faz isso aqui... É... Assim você teria dado um de dano a mais... Só que aí eu perderia a borde né? Não faz sentido... Aqui a gente deu um... Aumentou um... E já botou um 3, 4... Também... No esquema... Ele vai querer matar isso aqui... Com sargento abusivo... Com... Com toda certeza... Se ele tiver... Se não tiver... Ele vai sofrer com toda certeza... Ok... Eu acho que alguém vai sofrer... Sargento abusivo... Fez... 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 Poder esmagador... Se ele tivesse... Ele já tinha feito... Poder esmagador... Matado isso... Não? Não sei se... Que ele seja bem ganancioso... Meu escudo... Ah... Hum... Matou ali porque... Tava tenso né? Tá... O que que eu posso fazer aqui? Eu posso destravar a mana... E aí... O que que eu vou fazer? Um sargento abusivo... E mais isso... Acho que é de boa... Aqui é tudo face... Não... Aqui é o... Face... Quase que sempre... Vamos trocar esses tótens aí... Life tap... Beleza... Eu não tomei nem dano... Cadê? Tomei nenhum de dano... Vamos dizer que eu não tomei dano... Não tenho sobrecargo... Próximo turno... É... Mas você já não ia comprar duas cartas... Ainda vale a pena? Vale... Isso aqui não dá sobrecarga... Toma dano... Mas não dá sobrecarga... Sobrecarga só é bom quando a gente tem o carinha que... Se beneficia dela né? Juggler... A luz me protege... Ok... Conseguiu limpar... Destruição elemental... Vai ficar essa aqui viu... Se eu mandar destruição elemental aqui... Só que eu vou ficar com a... Todas as mãos presas para o próximo turno... Hum... O que fazer? Achei melhor ainda... Ainda não... Seria bom se eu comprasse o choque de lava né? Que eu fazia e no mesmo tempo fazia o choque de lava para destravar mano... Mas... Pô... Esse juggler tá bom... Juggler tá bom... Isso... É esse aí mesmo... Isso que eu queria... Pra não sobrar... Pra não dizer que não vai sobrar nada... Vai sobrar um barrão que sobra daqui né? Ok... Eu ia ter uma mana livre... Quer dizer... Duas por causa do... É... Que eu ia ganhar uma mana né? Ah... Mas já fiz o espírito feral mesmo... E vambora... Tá... Matou um... A gente continua indo face... Próximo turno a gente travar... Oito manas... Dá pra... E aí? Ok... Tá... Enquanto isso aqui não tiver a provocar... Acho que eu tô de boa... Compramos... O martelo da perdição... Ok... Vou fazer o que eu vou equipar... De colocar isso... Vou prender quatro humanos... Pro próximo turno... Eu posso também... Comprar e tentar comprar alguma coisa... Pra terminar de matar... Tipo... Uma trinca pedra não adianta né? Que eu vou gastar duas... Vai ficar seis... Ainda não resolve... Então vou fazer outros... Periferal aqui... Já vou botar o martelo... E vou bater... Não vou nem... Ah... Batei aqui... Não... Deixa eu ver... Ele consegue passar dois... Mas 17... Eu acho que ele não passa... Eu acho... E agora... A gente precisa de pouco dano... Precisa com... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá... Eu tenho... Sete de dano né? Falta um de dano pra acabar de matar ele... Hum... Arcus não... Arcus não... Arcus não... Arcus não... O meu... Tá... Então ganhamos né? Elementos... Bem esperados... Me guiem... Bem jogado... Se fosse fazer BM... Não botava o Gnor... Não... Era... De boinha... Estamos de boinha... Já estamos de Agrochama né? Não precisa fazer BM... Você já tá jogando com baralho... Porque as pessoas vão ficar... Puta vida... Então beleza...